Mar do Sertão, quarta-feira, 15 de fevereiro. José e Kandoka se casam e todos se emocionam. Cira reage com despeito ao ver Anitta e Joel juntos. Noé questiona Cira sobre o petróleo e fica satisfeito ao saber quem é Timbó. O coronel se diverte dançando com Dagmar. Don Tião conta a história sobre a aparição para Pajeú. Lorena não consegue se aproximar de Dagmar. Xaviera se surpreende com Tertulinho aconselhando Firmino. Tertulinho cumprimenta José. Dagmar observa Zezo dançando com Lorena. Começa a chover em Canta Pedra e todos se animam.